A Câmara de Rio Preto aprovou na sessão desta terça-feira multa para quem for identificado passando trotes em serviços de emergência. Agora, pessoal, o projeto segue para a análise do prefeito Edinho Araújo. Segundo o projeto aprovado pela Câmara de Rio Preto, quem for flagrado passando trotes nas centrais de emergência do SAMU, Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar vai receber multa no valor de R$ 270. Ainda de acordo com a proposta, estas centrais vão ficar responsáveis por identificar o número de telefone de onde surgiu o trote e informar a Prefeitura para a emissão da multa. O projeto foi considerado inconstitucional pela Comissão de Justiça da Câmara. Agora, ele segue para veto ou sanção do prefeito Edinho Araújo. Segundo a Polícia Militar, são crianças que, muitas vezes brincando, ligam para a central da PM e atrapalham o atendimento das ocorrências. Segundo a Polícia Militar, no Copom de Rio Preto, são atendidas, em média, 3.500 ligações por dia. Dessas, 175 são trotes ou chamadas desnecessárias, o que corresponde a 5% do total.